Mesmo que meus olhos não consigam ver Ainda que o mundo não consiga crer Fomos feitos para sermos vencedor A vitória chegará É preciso fé e força Foi o próprio Cristo Foi o próprio Cristo que nos ensinou Eu acredito A insistir na oração e no clamor Somos muito mais que um simples Somos muito mais que um simples vencedor A vitória chegará É preciso fé e força É preciso fé e força Do início, Emmanuel Do início Mesmo que o mundo Mesmo que os meus olhos não consigam ver Ainda que o mundo não consiga crer Somos feitos para sermos vencedor A vitória chegará A vitória chegará A vitória chegará É preciso fé e força É preciso fé e força Foi o próprio Cristo que nos ensinou A insistir A insistir A insistir A insistir na oração A insistir na oração E no clamor Somos muito mais Somos muito mais Somos muito mais que um simples vencedor A vitória chegará A vitória chegará A vitória chegará É preciso fé e força É preciso fé e força É preciso forças para lutar Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Não desista de lutar Não desista de lutar Nosso Deus Nosso Deus está ouvindo o Seu clamor Insistir na oração Insistir na oração É a certeza É a certeza que serás o vencedor Fica de pé Aguenta firme Aguenta firme A sua hora vai chegar Aguenta firme Aguenta firme Não desista de lutar Não desista de lutar Nosso Deus Nosso Deus está ouvindo o Seu clamor Insistir na oração Insistir na oração É a certeza É a certeza É a certeza É a certeza que serás o vencedor Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme A sua hora vai chegar Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Não desista de lutar Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus está ouvindo o Seu clamor Nosso Deus está ouvindo o Seu clamor Não desista Não desista de lutar Não desista de lutar Não desista de lutar Canta assim ó Nosso Deus Nosso Deus está o Seu clamor Insistir na oração Insistir na oração É a certeza Que serás o vencedor Quero ouvir você Insistir na oração Insistir na oração Insistir na oração Insistir na oração É a certeza É a certeza Que serei Que serás o vencedor O vencedor Insistir na oração Sim É a certeza Que serás o vencedor Siricandra, solta a tua voz, igreja Eu quero ouvir você rezando, solta a tua voz Mais forte Mais alto Não tenha medo Aguenta firme Eu quero ouvir você rezando, solta a tua voz